Bom, quero mostrar para vocês Aqui a região que a gente está aqui É divisa de Rondônia com Mato Grosso Entre Mato Grosso, Bolívia e Rondônia Bem no triângulo mesmo Então a região aqui Tem muito minério É cheio de montanha aqui Mostra lá em cima Aqui, pega essa aqui A região toda aqui é quase igual Minas Gerais, é tudo cheio De morro mesmo A região pedra aqui Que não acaba mais, para todo lado você vê pedra Então é a região que nós Estamos fazendo pesquisa No momento agora É o que eu quero mostrar para vocês É muito linda essa região aqui Muito bonito demais Legal Então tá, a gente vai seguir em frente Aqui eu estou mostrando aqui O pessoal pergunta como que é o cascalho O diamante Esse é um dos tipos de cascalhos Que é cascalho chamado O ovo de pombo Aí Esse aqui que é o cascalho Que a gente Isso aqui já foi garimpado aqui E o cara parou Mas ele parou Porque isso aqui Tem muito diamante aqui Para tirar ainda aqui Aqui em Rondônia Esse é o cascalho Bom, esse cascalho aqui É o ovo de pombo Que nem eu falei para vocês Aí nós estamos perto de um rio Esse aqui é o rio Agora vou mostrar o cascalho Na beira do barranco O cascalho Garimpo mesmo Aí Aqui ó Esse é o cascalho ovo de pombo Aquele perguntou para mim Isso aqui tem ouro É ouro em pó Que dá aqui Nessa região É ouro em pó Não é pepita Nada É ouro em pó Bem fininho E o diamante Que dá Aí nós vamos mostrar outras coisas Também Estou mostrando para vocês aqui O cascalho de um leite De um rio Que secou Nessa época Agora fica seco Aí aqui para baixo Que é um leite De um rio Pequeno rio Esse é o cascalho Também E diamante Essas pedras Essas pedras maiores Aqui ó Isso aqui é chamado Cabeça de negro Isso aqui ó Esse daqui É preta Você pega Ela quebra Preto por dentro Tudo Esse aqui ó Esse local aqui É local de diamante Só que está seco Nessa época do ano Agora Não tem como mexer aqui É local também que A gente não sabe nem quem Que é essa propriedade Então a gente não vai mexer Não tem autorização nenhuma Só mostrando só Para mostrar para vocês Então de pedra Que tem aqui Isso aqui começa As águas Nesse aqui Só Depois de dezembro Aí a água Fica dessa altura Aqui Isso aqui é tudo Água Pedra que vem rodando Da sede Vai jogando Com o leite do rio Tudo seco Nessa época Pura pedra Aí Então é esse daí Pessoal Vou mostrar para vocês Aqui Um filão de quartos Só que eu não quebrei Para ver se tem ouro É só para ver Como que a gente acha O filão de quartos Tem vários jeitos Aqui ó Aqui é um friso de quartos Friso de quartos Ele dá assim Em alinhamento Tá Isso aqui Que a gente tira Tem bastante óxido de ferro Tive bastante óxido de ferro Só que daí Eu não sei Se tem ouro ou não Porque a gente não moeu Nem nada E nem vou mexer Porque aqui é uma área De lazer Aqui Pessoal Aqui óxido de ferro Aqui ó Bastante ó Então eu não vou mexer É só para mostrar E friso de quartos Aqui ó Tá É uma alinhamento Isso aqui vai embora Aqui ó Penta para dentro da rocha E desaparece Bom pessoal Vou mostrar aqui para vocês Um lugar aqui de novo Algumas pedrinhas que foram achadas Essa aqui ó Pedra com mica Essa é a pedra com mica Tá Pedra com mica As formas Essa aqui ó Forma da esmeralda Tá E essa aqui é a esmeralda Só que não presta Tudo ruim Não vou falar que é boa Tudo esmeralda Essa é a região do esmeralda Nós estamos aqui ó E esse daqui é o Que os caras gravam aí Para dizer que é Que é ouro Coisinha Mas isso aqui não é Basta mesmo Essa é uma pedra muito comum Ó A pedra muito comum Pega o que esfarela tudo O pessoal põe aí Para dizer que é ouro Não é nada Aí eu vou dar um final Para baixo aí ó Como que é lindo Para baixo Muito bonito Aí para baixo Passar aqui o zão Aqui ó Uma descidona aí Só Deus sabe Onde que vai Legal Agora nós vamos filmar Para cima na cachoeira Agora para vocês Só mostrando aqui A natureza Como é lindo Aqui ó Essa região Que é cheio Tem umas 10 Essa para baixo aí Se você descer aqui Vai dar mais de 100 metros Passa uma Passa outra Vai descendo Ó o paredão de pedra ali E assim vai Mostra para baixo Ali ó É cheio de lugar lindo Aqui ó Maravilhoso Ó Muito bonito A água aqui ó Só que nós estamos aqui Passeando e já olhando Aqui se tem A dona esmeralda Nossa senhora A água aqui ó Oi A água aqui ó A água aqui ó E aí A água aqui ó Tchau.